Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, vamos falar tabela FIP. Eds Viana, como funciona a tabela FIP? Eu estou comprando um carro, está uma confusão, todo mundo diz que para mim comprar um carro eu tenho que seguir a tabela FIP, outros dizem que não, e eu não sei o que fazer. Então, você que está no mercado, compra um carro todo dia, como funciona o sistema de compra de carro, eu tenho que seguir a tabela FIP ou não? Como é que funciona esse mercado de carro? Você está falando diretamente com o Pirito em carro, faço compras de carros para o Brasil inteiro, então todo dia eu estou na rua fazendo pesquisa, fazendo busca, fazendo avaliações, comprando esses carros para as pessoas. Então, quer dizer, você compra um carro a cada 2, 3 anos, eu compro carro todo dia, se necessário eu achar, então eu não consigo achar. Então, geralmente no mês eu chego a comprar, em média, varia de 10, 12 carros no mês. Então, a minha experiência vai te ajudar aí, como é que eu compro. Então, não tem pessoa melhor para poder te dizer do que eu, que passo o dia comprando. Então, a informação que eu estou te dando aqui é real, do meu dia a dia, que eu faço essas pesquisas que você faz, uma vez a cada 2 anos, e eu faço todo dia para comprar os carros. Então, Eds Viana, como é que funciona? Pessoal, é o seguinte, cada carro, ele tem uma regra diferente. O segmento da tabela FIP, ele te dá um parâmetro de mercado. Esse é que funciona desse jeito, um parâmetro. Você coloca o carro, modelo, ano, versão do carro, motorização e tal, coloca lá, e ele vai te dar exatamente o preço desse carro. Vou te dar um exemplo aqui. Você está comprando aí hoje, um exemplo, um Corolla 2015. Você coloca lá, Corolla, tem que dizer qual é a versão, XEI, tem GLI, aí tem o Alt, aí tem várias versões. Aí você bota XEI, 2015, automaticamente o Afip vai e te dá o preço do carro. Vai te dar lá, exemplo, R$82.000, tá? Corolla, XEI, automático, né? R$82.000, então Eds Viana, o carro que eu vou comprar é esse preço, que é obrigado, em caso, quem está vendendo tem que vender esse preço ou não. Bem, gente, seguinte, você pode pegar 10 carros, 10 Corollas e colocar na minha frente. Os 10 Corollas, ele pode ter totalmente 10 preços diferentes. Você vai ter um Corolla aí ruim, carro que foi de empresa, carro que foi de locadora, carro que foi de aplicativo, carro completamente surrado, esse carro é um carro que ele tem um preço abaixo. Só que tem pessoas maquiando esses carros ruins e colocando com preço de tabela FIP. Aí você enquadra, enquadra, acaba comprando esse carro como tabela FIP. Tem aquele carro extra, aquele carro que a pessoa cuida muito bem do carro, ela sabe que esse carro tem um zelo e faz todas as revisões. você vai encontrar pessoas pedindo um pouquinho acima da tabela FIP. E existe aquele carro, assim, aquele carro fora da curva, um carro que tem média, um carro com, por exemplo, sete anos de uso, vai ter em média de 100 a 150 mil quilômetros, podendo chegar a ter 170 mil quilômetros, aquele carro com 40 mil com 50 mil quilômetros, aquele carro no máximo com 70 mil quilômetros, a gente chamar daquele carro extra, certo? O filé. A pessoa que está vendendo não quer 82, ele quer 88. Aconteceu comigo, eu comprei um Corolla para um cliente, na época, e esse Corolla era o único dono, o carro tinha, se não me engano, 42 mil quilômetros rodado, era um carro fora da curva, e o dono do carro falou assim, rapaz, aqui é o carro, tem que comprovar que eu sou o único dono, está aqui as revisões do carro todas aqui, comprovar, meu carro está aí, até os pneus do carro é original, provando que é verdade, só que eu quero o X no carro. Então, é o seguinte, aí eu fui questionar a tabela Filipe, ele deu risada, a Admir falou assim, rapaz, você quer comparar o meu carro, que é, com certeza, em comparação, os carros que estão no mercado para vender porcaria, maquiado, muitos deles até batido, detonado, toda a bancada trocada, carro que você vê que é um carro preparado para vender, porém, com vícios, que amanhã você vai começar a ter esses problemas, o carro começar a dar defeito, isso quer comparar com o meu carro, que eu cuido, que eu tenho todas as revisões feitas, não deixo quebrar o carro, eu realmente faço o serviço, esse carro aqui não tem no mercado, eu sei que não tem, e eu vou vender pelo preço de outro carro no mercado, olha a situação, então aí você vai parar para analisar, mesma coisa que você tem um carro para vender, sabe que agora o seu carro você tem que ter certeza que ele é aquilo, não é comprar um carro usado, que falaram para você que o carro é extra, e que você vai vender dizendo que o carro é extra, aí quando vai avaliar o carro, o carro foi quilometragem alterada, um carro todo preparado para vender, uma sucata que você não conhece, acha que é extra, quer vender como extra, não, ele não vale tabela FIP, certo? Outro ponto de tabela FIP, então você entendeu, o extra do extra do extra, ele vale até mais do que a tabela FIP, outro ponto de tabela FIP, a falta daquele carro, você está comprando, um exemplo aqui, uma Hilux SW4, como aconteceu comigo também, eu passei 35 dias para achar uma Hilux SW4, vi diversas no mercado, certo? Aí achei uma, extra da extra, da extra, da extra, uma coisa assim, fora do mercado também, esse carro também ficou acima da tabela FIP, o cliente também pagou, ele acompanhou todo o processo e viu o que estava acontecendo, agora, essa situação, eu quero dizer para você agora, é o carro que não tem, um exemplo, um cliente, está procurando o Focus, o Focus da Ford, aí você vai procurar o carro, olha aí, olha a situação, tabela FIP do carro, 50 mil, só tem 3, só tem 3 para vender, na versão que ele quer, só tem 1, e não tem mais, o cara sabendo disso, que o carro dele é único no mercado, ele pode muito bem, pedir acima da tabela FIP, porque ele está, como se diz, ele é o privilegiado, ele tem, é o único carro no mercado, que é dele, então ele decidiu, vender o carro acima da tabela FIP, tem um exemplo aí, de trolley, que está muito bem, muito mais, muito acima da tabela FIP, então, Edson Vianna, então, me explica a tabela FIP, como é que eu faço, como é que eu analiso isso, eu vou analisar, vou comprar o carro pela tabela FIP, pessoal, a tabela FIP sim, para IPVA, é calculado pela tabela FIP, financiamento, é tabela FIP, consórcio, é tabela FIP, tá, agora, seguro, é tabela FIP, agora a compra, nesse exato momento, que nós estamos passando, não se aplica, a compra de um carro, você tem um parâmetro, mas não se aplica, a compra do carro, infelizmente, você pode não aceitar, você pode não querer, mas não se aplica, na compra do carro, no passado, em 2019, antes da pandemia, os carros, não era tabela FIP, era abaixo da tabela FIP, a maioria dos carros, você comprava, abaixo da tabela FIP, quem trabalhava a tabela FIP, era só lojista, o particular, pediu o preço que queria, carro de diferença de 5 mil, 6 mil, a menos da tabela FIP, entendeu, então, Edson Viana, como é que eu compro um carro, eu fiz até um vídeo, falando com vocês, a compra do carro, no seu estado, na sua cidade, é pelo mercado, que está vendendo, é igual você, querer comparar, um exemplo, vai comprar tomate, tem a tabela do preço de tomate, aí está faltando tomate, um exemplo, o preço de tomate custa 3 reais, de repente, do nada, está 10 reais, esses dias a meio, eu fui no supermercado, estava 11 reais o quilo de tomate, que, há alguns tempos atrás, eu comprava, de 3 reais, o quilo de tomate, entendeu a diferença? mas, por que eu estou usando tomate com o carro? eu estou falando que, no momento, pelo, o que está acontecendo no mercado, os carros novos, subiram de preço demais, e o usado acompanhou, e as pessoas, muitas delas, deixaram de comprar o novo, porque isso se tornou muito caro, e correu para o usado, então, o usado começou a acabar, os carros usados, e começou a se valorizar, e o particular, percebeu, que, se ele colocar no Seattle, e ele consegue vender o carro, um pouco melhor, ele não quer mais entregar, em uma loja, ou entregar em uma concessionária, ele mesmo quer vender, esse carro, então, o mercado, começou a faltar, esses carros, e aí, subiram de preço, como é que você compra o carro? pelo mercado, que mercado? infelizmente, é, OLX, Webmotos, e o e-carros, esse é o mercado, você vai lá acessar, vai ver o que tem a venda, vai analisar o carro, que está para vender, e você decide, de comprar, ou mudar de modelo, a edição, estou contando aqui, um Prisma, preço dele, mercado é 50 mil, tabela FIP, mercado, estou vendo aqui, carro até de 55, aí você vai analisar, o de 55, o de 53, o de 50, e você vai encontrar, carro lá, de 47, 45, só que cuidado, que esse carro, que está de 45, pode ser um golpe, mas, pode ser, também, um carro à venda, que pode ser, aquele carrinho, que foi de aplicativo, que o cara levou para avaliar, avaliar o carro em 40 mil, que é um carro, é uma bomba, 300 mil quilômetros rodados, as lojas avaliaram em 40 mil, a pessoa não quis entregar esse carro, numa loja, ele foi baixar a quilometragem, e vender por 45, e aí você compra um carro, realmente, que vai te dar amanhã, muita dor de cabeça, que você achou, comprou barato, e comprou uma bomba, então, a tabela FIP, gente, está complicado, eu sei que hoje, o tema hoje, das pessoas consultarem, carro agora, está todo mundo querendo saber, de tabela FIP, é, como funciona, eu sigo a tabela FIP, era para seguir, era para todos os carros, ser vendidos pela tabela FIP, mas, por falta de carro, é como eu falei do tomate, o preço do carro, pode subir de preço, e a pessoa ter só aquele carro, na sua região, só ter aquele carro, e o cara, dizer assim, não, só eu tenho esse carro, vou pedir mais 3 mil reais a mais, e acaba alguém comprando, infelizmente, pessoal, você acha que não, alguém vai comprar esse carro, daqui uma semana, você olha lá o anúncio, o carro não está mais lá, a pessoa vendeu o carro, porque a falta do produto, faz com que o preço sobe, e a tabela FIP agora, para você não serve, para mim não serve, só serve para os órgãos, para o IPVA, para o financiamento, para o seguro, para o consórcio, para eles servem, porque tem que seguir aquele padrão, agora, para nós comprarmos, esse carro, não, vamos ter que achar um carro bom, olhar o carro bom, e negociar com o dono do carro, aí talvez a gente consiga negociar, no preço da tabela FIP, mas muitos deles, não vai entregar o carro, entendeu, eu quero fazer uma pergunta a você, você sabe avaliar motor de carro, na hora de comprar um carro, você sabe avaliar a suspensão, caso você compre um carro, que esteja com motor ruim, como é que vai ser, se esse carro, principalmente, passar após os três meses, da garantia, porque se você tivesse aprendido, se soubesse avaliar um carro, lá atrás, eu garanto você, que, podia passar três, quatro, cinco meses, motor não ia dar problema, mas, por você não entender de avaliação, esse carro, pode te dar um defeito, lá na frente, daqui a dois, três, daqui a quatro, cinco meses, depois da garantia, quero te perguntar, quero desafiar vocês, aprender a fazer avaliação, de carro, beleza, em próximos vídeos, a gente fala, vamos falar sobre esse assunto, lembrando que meu trabalho, de Fortaleza, sou um buscador de carros, procuro carro para cliente, e mando para todo o Brasil, beleza, lembrando que eu tenho Instagram, tem muita informação, meu dia a dia está lá, vai lá, que tem muita coisa boa, eu tenho certeza que você quer saber, um abraço, e até o próximo vídeo.